A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Usa razão, usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão, colhe sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão, perdão, apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão, não é nunca perdoado Vai, porque quem não Pede perdão, não é nunca Perdoado Perdoado Pede perdão, não é nunca perdoado Pede perdão, não é nunca perdoado Pede perdão, não éμαι nunca perdoado